A Câmara de Piedade aprovou em 2021, ano passado, um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito e que concedeu a Declaração de Utilidade Pública para uma associação. Foi a Associação Racing. A Associação Racing é uma entidade que fomenta o automobilismo nacional. Ajuda a promover eventos à categoria de base do esporte a motor. Esta iniciativa de conceder essa declaração não é incomum, em piedade, não sei os outros municípios. Mas, a rigor, para que serve essa declaração? Que eu saiba serve exclusivamente para habilitar a entidade a receber recursos públicos. Agora, primeiramente, eu acho que a entidade nenhuma deveria pretender receber subsídios públicos. Ela pode receber dinheiro em função do serviço prestado ao município, o que é outra coisa completamente diferente. Eu faço ideia da inadequação desse título. A função de uma Câmara Municipal não é essa. Se a entidade, de fato, for uma entidade justificadamente importante, nada melhor do que a Câmara poder aprovar uma moção de elogio à entidade. Mas não um recurso desse tipo, que acaba desvirtuando o trabalho de vereadores. Vereadores são fiscais do trabalho do prefeito. E isso é o que menos eles fazem. Até a próxima.